As empresas fiscalizadas terão que apresentar notas fiscais de compra de insumos e de prestação de serviços que justifiquem os valores cobrados dos consumidores. Os agentes do PROCON pediram também informações sobre os testes disponíveis e o valor de cada um. Nós estamos fiscalizando as distribuidoras, farmácias, os laboratórios e os drive-thru. É injustificável momento de Covid, onde a população precisa fazer o teste e aqueles que desejam pagar, as empresas querendo tirar proveito do consumidor goiano comercializando produtos com preços abusivos. Segundo o PROCON, na semana passada era possível encontrar o teste por até R$ 89,00. Durante a fiscalização, os agentes verificaram valores bem mais altos, entre R$ 200 e R$ 300,00. Este professor está com sintomas leves de gripe. Decidiu realizar o teste, mas reclamou dos valores. O R$ 200,00. O de seis dias ia ser R$ 300,00. Aumentou muito o preço? Sim, sem dúvida alguma. Infelizmente, a nossa oferta e demanda é muito injusta com o consumidor e por isso acho maravilhoso o PROCON estar fazendo esse trabalho de fiscalização. A família de Vinícius está com viagem marcada para a Europa, mas para entrar na Espanha, ele vai ter que gastar R$ 1.500,00 para ter o comprovante do exame PCR para todos que vão embarcar. No nosso caso, a necessidade falou mais alto. A gente realmente não pesquisou questão de valores. Como a gente está com viagem programada para amanhã para a Europa, então a gente teve que fazer o teste de última hora mesmo. Na verdade, respeitando o prazo de 48 horas que eles exigem. E acaba que a gente realmente não pesquisou sobre valores. Apesar de não existir uma tabela sobre os valores dos exames, o PROCON Goiás está fiscalizando o preço dos testes da Covid-19 em laboratórios, drive-thru, farmácias e hospitais de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A ação do órgão de defesa do consumidor acontece depois que várias pessoas denunciaram que testes para identificar a infecção provocada pelo coronavírus estariam sendo vendidos a preços abusivos. Para que constate realmente se existe abusividade do preço, nós estamos solicitando as notas fiscais de compra e venda no prazo de 12 meses, ou seja, no período de um ano, nós estamos pedindo as notas fiscais de compra, uma nota por mês e as notas de venda, quatro notas por mês. Ou seja, são 12 notas fiscais de compra e 48 notas de vendas no prazo de 12 meses para poder fazer o cálculo, para saber se existe abusividade e caso constatando abusividade, essas empresas serão autuadas com certeza. As empresas têm 48 horas para fornecer toda a documentação ao PROCON. Se for comprovada alguma irregularidade, os locais fiscalizados podem ser punidos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. As empresas que forem autuadas por abusividade, elas poderão pagar multas do valor de 720 reais até pouco mais de 13 milhões de reais, isso depende do porte da empresa, isso depende se ela é reincidente ou não e do faturamento bruto anual.